Música Nagila critica arquivamento, palavra do Neymar vale mais que a minha. Modelo prestou esclarecimento sobre sumiço de tablet e disse que no fundo sabia que não haveria justiça em acusação de estupro. A modelo Nagila Trindade se pronunciou sobre o pedido de arquivamento do inquérito que investiga a denúncia de estupro apresentada por ela contra o atacante Neymar. Eu acho normal, porque a palavra dele vale mais que a minha. É o caso de um jogador e eu sou só uma pessoa de família humilde. É muito mais fácil arquivar o caso do que ir atrás da verdade, disse Nagila na noite desta terça-feira 14, no 11º Distrito Policial de São Paulo. Nagila esteve na delegacia para prestar esclarecimento sobre o suposto arrombamento do seu apartamento em São Paulo. Na versão da modelo, estava em seu apartamento um tablet que conteria um vídeo do segundo encontro com Neymar em Paris. Ela teria gravado imagens na tentativa de conseguir provas do estupro e da agressão que, ainda segundo ela, aconteceram no primeiro encontro dos dois, em 15 de maio. Foram divulgados apenas 66 segundos do encontro, nos quais é Nagila quem aparece agredindo Neymar. O vídeo completo nunca foi exibido. Foi uma explosão ali, porque no fundo eu sabia que não haveria justiça para ele, uma questão de honra também. Falei, cara, não vai ter justiça, mas vou fazer a minha, afirmou a modelo. Embora o Ministério Público de São Paulo, MPSP, tenha pedido arquivamento, o caso pode ser reaberto desde que surjam novas provas. Após o posicionamento do MPSP e o fim das investigações da Polícia Civil, a Justiça vai se pronunciar sobre o inquérito. Existem três caminhos possíveis. Neymar pode ser indiciado, o juiz pode pedir mais investigações ou o caso pode ser encerrado. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo. Ativa o sininho e nos vemos no próximo.